Como em sonhos vai indicando o caminho, o caminho de mistério, o caminho muito sagrado Pachamama, Pachacamama, Pachacamaya Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Côndor E o tema de hoje é o Cruzeiro do Sul e Machu Picchu Dentro da astronomia andina e não apenas na região da Codileira dos Andes, de uma forma geral para vários povos indígenas aqui da América do Sul, os Guarani inclusive a constelação do Cruzeiro do Sul é muito especial e muito sagrada Para começo de conversa, através da constelação do Cruzeiro do Sul você pode determinar as direções, funciona como uma bússola no céu noturno Mas o aspecto do Cruzeiro do Sul, o aspecto simbólico, espiritual do Cruzeiro do Sul vai muito além do que isso Na cosmovisão andina, o Cruzeiro do Sul, também chamado muitas vezes de Tchacana é considerado uma porta, uma ponte melhor dizendo, mas também uma porta, um portal um portal, um portal na Via Láctea que conecta esse reino, esse mundo, essa dimensão com o mundo das estrelas, com outras dimensões, inclusive com o mundo dos espíritos Então é um importantíssimo portal e com relação a isso se faziam altares, lugares especiais de culto onde se honrava e se reverenciava essa importantíssima constelação Da mesma forma que a estrela polar tem uma importância, um significado, uma força espiritual simbólica muito grande para as tradições da América do Norte Aqui no Hemisfério Sul nós temos a presença da Sagrada Constelação do Cruzeiro do Sul Como existe na região do Cruzeiro do Sul esse importante portal eram levantados altares onde eram feitas cerimônias, rituais onde se conectavam inclusive com a energia dos ancestrais, dos antepassados e também com outras dimensões e outros reinos espirituais Por exemplo, uma série de altares onde se honrava e reverenciava os espíritos das montanhas os apos E esses altares muitas vezes criando essa relação, essa conexão entre o céu e a terra muitos desses altares encontravam-se alinhados astronomicamente Então havia uma série de altares que demarcavam, por exemplo, solstícios, equinócios E há alguns altares e um específico em Machu Picchu que determinavam datas astronômicas, outras datas astronômicas importantes além dos solstícios e equinócios como é, por exemplo, o período intermediário entre o equinócio de outono e o solstício de inverno que passando isso para o calendário gregoriano seria por volta dos primeiros dias o início de maio Essa data é muito marcante, muito importante porque no estudo do calendário sagrado adaptado ao hemisfério sul é um momento exatamente onde se reverencia e se honra a ancestralidade a conexão com os ancestrais E sincronicamente, de uma forma muito bela, muito bonita é exatamente nesse momento nos primeiros dias de maio que a constelação do Cruzeiro do Sul encontra-se no ponto mais alto dela no céu é a chamada Máxima Ascensão do Cruzeiro do Sul Nesse momento, que acontece nos primeiros dias de maio por volta do dia 2, 3 de maio abre-se um importantíssimo portal é um momento muito propício para realizarmos cerimônias para poder nos conectarmos com a energia com a força da nossa ancestralidade E existe um altar, especificamente em Machu Picchu onde os incas realizaram um trabalho tão belo, tão bonito de conectar essas energias do céu e da terra e demarcar esse momento astronômico essa data astronômica que é chamado dentro do calendário andino de Tinco Tinco é uma palavra que significa encontro que pode ter uma série de significados uma série de aspectos simbólicos mas eu vejo que é interessante se percebemos o Tinco como também uma oportunidade de encontrarmos com a nossa ancestralidade de honrarmos e reverenciarmos os nossos ancestrais nesse momento, que é muito propício Então, nesse altar em Machu Picchu alinhado, que demarca esse momento entre o equinócio de outono e o solstício de inverno que cai nos primeiros dias de maio exatamente ao nascer do sol nós vemos que o sol se alinha perfeitamente bem com a ponta desse altar que tem o formato de uma mesa e como se fosse a cabeceira dessa mesa cerimonial quando o sol bate na cabeceira dessa mesa cerimonial a sombra dessa cabeceira no decorrer do restante do prolongamento do altar forma exatamente o desenho do Cruzeiro do Sul ou seja, ali você tem o aspecto o desenho do Cruzeiro do Sul que se apresenta que é mostrado exatamente nos primeiros dias de maio em outras épocas do ano você não vê esse desenho com nitidez, esse desenho formando o Cruzeiro do Sul ou seja, há uma preocupação uma intenção, um trabalho todo voltado a se conectar às energias, às forças espirituais do céu e da terra gostou? quer saber mais? acesse os endereços abaixo curta, compartilhe eu sou o Carribas assim falei arro Sous-titulado? Não é?